Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar creme de ervilha. Eu preparo essa sopa pelo menos uma vez por semana aqui em casa no inverno. É uma sopa muito prática de preparar, porque o que você precisa é ervilha, calabresa e tempero, cara. Então é uma parada que sempre tem aqui na dispensa. E aí fica a dica, se você não tem isso aí na sua dispensa, já compra na próxima vez que você for no mercado, porque você vai ver, quebra uma galha numa emergência. Essa sopa fica muito cremosa, porque toda essa ervilha vai derreter e aí vai ficar aquele creme, o sabor da calabresa, cara, fica uma delícia. Tenho certeza que você vai curtir. E de quebra eu já vou preparar também um crouton super simples de fazer, pra você colocar aí em cima da sopa. Pra preparar a receita você vai precisar de ervilha, alho, cebola, azeite, linguiça calabresa, pão de forma, orégano, sal e pimenta do reino. Vou começar cortando aqui meus ingredientes. Então eu vou pegar a minha linguiça e vou picar ela em cubinhos, vou picar também a cebola em cubinhos e vou esmagar o alho. Eu vou tirar a pele que tem aqui na linguiça. Tem gente que não gosta, outras pessoas que não se incomodam, mas eu prefiro tirar. Eu tô picando em cubinhos, mas se você preferir, você pode deixar em meia lua ou em rodela, como você achar melhor. Eu tô usando aqui uma linguiça inteira porque eu vou fazer o pacote todo de ervilha. Se for fazer menos, aí você pode pôr meia linguiça. Vou colocar um fio de azeite, que é pra minha linguiça não grudar. Tá começando a pegar assim no fundo e isso aqui é o que vai deixar sabor na nossa sopa. E enquanto a linguiça tá dando essa douradinha aqui, eu vou aproveitar pra picar o alho e a cebola. Já dourou minha linguiça, vou adicionar agora aqui a cebola, vou deixar ela dourar bem também. E aí eu adiciono o alho e deixo ele dourar também. É importante você dourar bem a sua cebola, dourar bem o seu alho, porque é isso que vai deixar a sua sopa mais saborosa. Ó pessoal, é disso que eu tô falando, tá ligado? Tá bem douradinho, tá incrível. Então agora é só jogar aqui a ervilha, dar uma fritadinha nela também e depois colocar água. Já deu uma fritadinha, então já vou adicionar aqui a água. Vou colocar mais ou menos uns 2 litros de água, vou fechar aqui a minha panela, colocar lá na pressão, vou deixar cozinhando mais ou menos uns 20 minutos. E aí eu vou abrir pra gente dar uma olhada e ver como é que tá. Porque o que acontece aqui? Pode pegar no fundo e aí vai estragar a tua sopa. Então tem que ficar de olho, deixa 20 minutos, abre, dá uma mexida, se ainda não tiver bom, você volta de novo e aí vai indo aos poucos. Ou depois de 20 minutos, você abre e termina de cozinhar ela com a tampa aberta também. Enquanto a sopa tá lá cozinhando, eu vou aproveitar pra preparar os croutons. Então eu vou pegar aqui o pão de forma e vou cortar ele em cubinhos. Cara, se você colocar um crouton na sua sopa vai fazer toda a diferença. E o crouton também você pode colocar em salada, fica bem gostoso. É legal você fazer bastante e guardar num pote em casa também. Vou espalhar ele bem assim e quando estiver no forno a gente vai sempre mexendo pra ficar tudo dourado. Então eu vou temperar com sal. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. E aí você tempera com o que você gostar também, cara. Só que é só uma sugestão, fica bem gostoso e bem simples. Vou colocar orégano também, que eu adoro. E aí vou colocar bastante azeite. Porque é isso que vai deixar mais crocante. E saboroso também, né galera? Azeite é vida, é muito bom. Dá uma mexidinha assim, pros temperos todos se misturarem. E agora é só levar pro forno já pré-aquecido, uns 200 graus, até ficar douradinho. Já deu 20 minutos aqui, vou abrir minha sopa pra gente dar uma olhada como é que tá. A sopa tá pronta, tá bem cremosa, bem cheirosa. Hum, deve tá uma delícia. Então agora eu vou temperar ela com sal e pimenta do reino. E já era, vamos servir. A sopa tá pronta, tá pronta. Bom pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Aproveita aí esse final de inverno pra preparar essa sopa, porque ela fica muito gostosa. Quando fizer a sopa, não esquece de postar lá no Instagram pra gente ver sua foto. Aproveita e me segue por lá também. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. Clica lá no sininho pra você receber todas as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho